Eu tenho que começar a minha incrível jornada de volta pra minha família. Adeus! Tô indo lá, tô indo lá. Tenho pulmões pra começar, meu coração, amor pra dar. Tô indo lá, tô indo lá. Eu posso até pequeno ser, mas nada pode me deter. Tô indo lá, tô indo lá. Lá, o meu estômago vai arrancar, não me enxergar, não vou. Pelos desertos, pelos vales, com os ursos a rongir. Chegar em Elmão vou conseguir. Ainda tô, tô indo lá. Ainda volta muito o chão, mas vou achar o meu irmão. Até chegar, eu não vou. Tchau, tchau.